Este evento chama-se Hugo Almeida Rute Volley Cup, vai decorrer no dia 8, 9, 10 e 11 de junho em termos de ambiente de competição, tem depois também uma preparação de treino, insere-se numa estratégia que queremos dinamizar e que está a correr bem, que é o aproveitamento imenso areal da carreira da Foz para o desenvolvimento, para a prática de modalidades de areia, praia. Elas são mais de areia porque podem ser pegadas fora da praia. Mas portanto, em pé de casa, a maior parte de muitas cidades têm esta modalidade desenvolvida em quadras de areia, não propriamente em praia. Nós aqui temos o privilégio de ter uma dinâmica desportiva, ter grupos, clubes e associações ligadas a estas modalidades, portanto, estamos ao mesmo tempo a querer desenvolver a prática da areia e, portanto, ativar a prática destas diversas modalidades, e tirar partidos ali na saliótica, por exemplo, uma intervenção que está concluída e agora houve a preocupação, enfim, de criar aqui quadras para a prática destas modalidades. O águia, onde é que é o melhor do mundo entre nós, com certeza conhece bem esta semana, este potencial da praia, o tal Brinca na Areia, não é? Brinca na Areia onde se pratica desporto e temos também connosco o Nelson Playa e o Almeida, como eu fui, como bem-vindo, mesmo, neste dia. Eu, boa tarde, agradecer a todos pela presença, ao Hugo, pelo convite, pelo parceiro, pelo Pedrão, para mim estar aqui na Figueira da Foz é uma grande honra, para contribuir nessa sexta edição do Almeida Futebol e Cup, e também conseguir passar um pouquinho da experiência que eu tenho de 20 anos de futebol para os adébitos, aos esportes aqui de Boar, foi um prazer enorme. Pretendo estar mais vezes aqui com todos, dando continuidade a esse processo que é maravilhoso. Espero que o Boa tudo bem, é mais um torneio que eu e minha equipe organizamos, este ano, juntamente com a Associação Desportiva de Borges, neste é o sexto ano. Eu, para ser sincero, nunca quis abrir grandes, expandir este meu torneio, porque queria e gosto que seja só local, para as pessoas da minha terra, para os meus amigos, mas este ano, com este projeto, juntamente com a Associação e com a Câmara, expandir um bocadinho o que é o futebol, e que muitos, e até mesmo eu, não sabemos ao certo, sabemos o que é jogar, sabemos o que é, as regras do jogo, mas não temos todas as indicações, e todas as indicações do que é este exposto. Agradecer também ao Sr. Presidente, agradecer também ao Águia pela presença dele, porque ele, sim, vem-nos a chegar com muitas ideias, com a santoria que ele tem ao longo destes 20 anos, e, basicamente, pôr a nossa terra aí, mais um bocado, mais uma vez, pôr a nossa terra aí no sítio de Alambres, temos uma terra espetacular, uma areia espetacular, e é um palco que me fiz.